Mensagem do dia, e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó, e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Leia hoje o capítulo 5 de Tiago. Amém. 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 Amém.